Eu não sei nem muito como começar esse vídeo. Véspera de jogo, véspera de decisão, só a primeira decisão na semana do Atlético, né? Tem essa decisão na Copa do Brasil contra o Vasco e no sábado a decisão no Campeonato Brasileiro, que pra mim é mais importante se a gente for levar em consideração qual deve ser a prioridade do Atlético nesse momento da temporada. Acho que o Atlético precisa entender que o Campeonato Brasileiro é realmente o grande foco, é realmente a grande obsessão, pontuar o mais rápido possível pra aí a gente poder virar a chavinha, mas pra mim na semana se eu pudesse escolher passar do Vasco ou ganhar contra o Fortaleza, eu preferia os três pontos contra o Fortaleza, mas enfim, não existe essa opção. A gente vai enfrentar o Vasco, a gente vai pra cima do Vasco pra tentar virar essa situação que hoje o Vasco tem como a situação difícil ali, né cara? Você vai jogar um confronto de quartas de final de Copa do Brasil, um confronto que você conseguiu administrar uma vantagem durante boa parte do jogo de ida e acabou desmoronando em relação à vantagem que você tinha e agora chega em desvantagem. Então o Atlético vai ter que fazer algo a mais, o Atlético vai ter que fazer algo diferente, só que a escalação deve ser algo bem próximo do que o técnico Martin Varini vinha escalando. E antes de eu passar a escalação pra vocês, eu queria deixar claro que eu também gostaria que o técnico Varini mudasse a escalação. Eu também gostaria de ver algo diferente, eu acreditava que o Julimar poderia fazer sentido no time titular, que o Gamarra, que o João, só que eu entendo que nesse cenário que a gente tá vivendo, o Martin Varini ele tenta trazer algo diferente, ou ele tenta trazer algo melhor a partir dos treinos. Isso pra mim fica muito claro, que o Varini ele é convicto na ideia de jogo dele, e ele sabe que pra ideia de jogo dele acontecer, ele precisava desse momento com os jogadores. Então o Atlético ele vai tentar voltar diferente, assim como o torcedor espera, assim como os jogadores esperam, assim como o próprio Varini espera. Só que essa mudança do Atlético ela não vem na escalação, o que pra mim deveria acontecer. Aí eu não sei se você vai chamar o Varini de teimoso ou de convicto, mas ele vai acreditar que o Atlético vai vir diferente, que o Atlético vai vir melhor, a partir do treino que ele deu, a partir das atividades que ele teve junto aos jogadores. E se você for parar pra pensar, faz sentido. Eu tenho um problema no meu time, meu time não tá respondendo um cenário, o que eu vou fazer? Vou treinar até o meu time responder. É que no futebol brasileiro a cultura ela funciona de uma maneira um pouco diferente. Mas no fim das contas, é uma possibilidade. A gente sempre se pergunta, né, por que os treinadores brasileiros, eles não se podestacam no futebol mundial como um todo. Eu acho que tem muito desse cenário de não ter valor no treino, na atividade, que o profissional ele comanda, que você precisa ir trocando, trocando, trocando até dar certo. É uma possibilidade. Eu acho que não existe caminho certo. Eu mudaria. Mas se o Varini ele tá convicto que o treino dele vai dar conta, também a conta dele tá sob risco. Vamos trazer aqui o campinho tático, lembrando sempre que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Agora a gente vai começar a falar, de fato, da escalação, que deve vir a campo pro Atlético enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Uma escalação que ela começa já com a primeira grande mudança. E aí uma mudança na escalação, né? E uma mudança que o torcedor do Atlético vinha pedindo. Que a saída do Léo Link pra entrada do Mikael. É... situação ela já tá definida. O Mikael será titular contra a equipe do Vasco. Uma opção que eu acho que o Varini foi muito sensato. Embarrar o Léo Link e muito sensato em escalar o Mikael. Acho que os dois precisavam acontecer. O Léo é um jogador que tem capacidade de dar uma resposta no futuro? Talvez. Mas nesse momento, a escalação do Léo Link seria expor cada vez mais o jogador embaixo. E o Mikael faz um grande jogo contra o Palmeiras. Pede passagem e mostra que, quem sabe, não é o substituto ideal do goleiro Bento. Que a gente acabou errando de primeira quem deveria entrar no lugar do goleiro mais caro da história do futebol brasileiro. Na lateral direita, uma situação que tá virando polêmica, né? Que é a situação do Eric. Muita gente me pergunta, né? Ah, mas faz sentido o Eric na lateral direita? Cara, eu acho que faz, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês que eu... Não é que eu vou morrer com a opção do Varini. Não é sobre a opção do Varini, mas é sobre o fato da gente ter Godoy e Maggson. Que são dois jogadores extremamente frágeis defensivamente. Eu acho que o Eric, ele agrega nesse sentido. Eu acho que o Eric tem mais consistência defensiva pra jogar na defesa do que os outros dois. E eu acho que o Eric, ele te permite ter uma superioridade numérica no meio campo quando ele vira o volante. Que é muito importante no processo de construção. Então, tanto taticamente quanto tecnicamente, eu acho que o Eric faz sentido. Tudo bem, você gostar do Leo Godoy. Hoje a gente vai produzir um conteúdo sobre o Leo Godoy. Acho que o Leo Godoy, querendo ou não, dependendo de como o jogo estiver indo, pode ser até uma alternativa pro segundo tempo. Mas a tendência é que o Eric, ele faça esse papel. É um papel que a gente sabe que o Varini utilizava desde o defensor com o Rodrigues fazendo esse papel. E agora a gente tem ali o Eric assumindo essa posição. Na zaga, a tendência é que seja Kaique Rocha. Kai, pra mim, é o grande erro do Varini. Acho que o Kaique Rocha é quatro, né? Vou botar quatro aqui. Enfim, o Kaique Rocha, pra mim, assim, não justifica em absolutamente nada a escalação do Kaique Rocha. Muito pelo contrário, a escalação do Kaique Rocha me assusta. A escalação do Kaique Rocha me faz questionar o poder de decisão do Martinho Varini. E a gente vai falar sobre essa questão de como ele vem escalando a equipe no vídeo de uma hora. Mas eu acho que o ponto do Kaique Rocha é de alerta. E é de alerta, porque o poder de destruição das falhas do Kaique Rocha é um poder de destruição muito considerável. O poder de destruição das falhas do Kaique Rocha é realmente expressivo. Mas deve ser titular, então já fica aí o alerta. E o outro titular, Thiago Heleno, né? Sem muito mistério. Só, assim, não defendendo o Varini, mas trazendo alguns pontos, né? Porque aqui a gente defende tanto o Gamarra quanto o João Cruz de titulares. O Varini, ele não teve um momento nessa data FIFA pra trabalhar nem com o Gamarra, nem com o João Cruz. Gamarra com a seleção paraguaia, o João junto com a seleção brasileira sub-20. Isso justifica? Talvez. Mas não é nem uma questão de defesa. É só um ponto pra gente levar em consideração. Thiago Heleno vai ser muito importante, principalmente no confronto contra o Verrete. É um dos principais confrontos do jogo ali. E você tem o Thiago, essa liderança, mesmo longe de estar vivendo o seu melhor momento. Mas é aquilo. A gente precisa contar com o Thiago Heleno. É um zagueiro confiável hoje? Mas concordo que não, tá? Concordo que o Thiago hoje é um zagueiro que entrega abaixo das nossas expectativas. Mas torcer pra tanto o Thiago quanto o Kaique, quanto o Mikael, quanto o Eric, quanto o Esquivel, eles não atrapalharem nenhum tipo de reação por parte do Atlético. Nenhum tipo de remontada por parte do Atlético. E como eu já disse aqui, o Lucas Esquivel na lateral esquerda. O Lucas Esquivel que vai fazer um terceiro zagueiro, né? Eu acho que é uma das funções táticas mais importantes do Atlético. Porque, ao mesmo tempo que ele é um terceiro zagueiro e sem o Fernandinho, é uma peça muito importante pra tirar o time da pressão, pra fazer uma saída de bola mais qualificada. O Lucas Esquivel também é um jogador com muita capacidade de aparecer como elemento surpresa quando você já tem os encaixes defensivos por parte do adversário já bem definidos. E quando ele surge, gerando superioridade numérica, gera um susto. Você gera uma situação ali de, putz, bicho, e aí? Qual vai ser, né? Quem vai pegar esse doidão aqui? Então, o fato de fazer um falso terceiro zagueiro ali, pô, eu gosto muito. Acho que o Esquivel tem um entendimento muito bom quando ele tem que deixar de ser esse terceiro zagueiro também. Aí você tem aqui, eu não lembro, número 3, né? Tava tentando lembrar o número do Gabriel. Número 3, Gabriel. Ruf, ruf. Cara, o Gabriel. Não que ele esteja mal, tá? Eu acho, inclusive, que mentalmente o Gabriel vai ser muito importante pra esse jogo. Mas, pô, eu como amante do futebol, eu entendo que exista organização ofensiva e organização defensiva, tá? Mas eu como amante do futebol me incomoda um pouco o fato de você ter um João Cruz e você apostar num Gabriel. Eu sei que a configuração do meio campo mudaria, eu sei que a realidade do meio campo mudaria. Mas, mesmo entendendo isso, eu ainda apostaria no João. Gabriel, é um cara que te dá mais sustentação defensiva, é um cara que te dá mais capacidade de ganhar duelos por dentro. Até pensando em gerar volume ofensivo, né? Que é aquele momento onde o time ataca, se erra, se não consegue concretizar as chances, pressiona pra recuperar a bola, pra atacar de novo. Então, esse cara, com essa noção defensiva, essa noção de saltar pressão com qualidade no campo defensivo, pode ser importante. Então, vamos ver o Gabriel, que, inclusive, nessa sequência de jogos contra o Vasco, marcou o gol contra o Vasco, né? E a gente vai ter, ao lado do Gabriel, um jogador que tem uma mística muito maior do que o momento que vive, né? Que é o Christian. A gente vai falar muito mais do fator dos gols de Copa do Christian, do que a gente vai falar que o Christian tá jogando pra caramba, porque o Christian não está jogando pra caramba. O Christian, se eu pudesse elencar, talvez, top 5 decepções que eu tive na temporada, o Christian, com certeza, foi uma delas. Em nenhum momento o Christian foi aquele jogador criativo, em nenhum momento o Christian foi aquele jogador cerebral. Mas, assim, tem a pisada na área como diferencial. E como a gente vai pra um jogo que a gente precisa de gol, essa capacidade do Christian de nos aproximar do gol vai ser muito importante. Essa capacidade do Christian de ser esse elemento surpresa, ser esse jogador de pisada na área que, pô, ninguém sabe muito bem como marcar, pode ser fundamental para nós. Aí a gente vai pro quarteto ofensivo, né? E a ideia é ter como o jogador mais cerebral, o Bruno Zappelli. Bruno Zappelli, que... No último jogo contra o Palmeiras, eu acho que ficou muito claro, né? Como é o jogador mais lúcido do Atlético. Como é o jogador que consegue ter uma visão de jogo mais clara. E, querendo ou não, é um diferencial pela capacidade criativa, pela capacidade de encontrar passes. Pela capacidade de encontrar o diferente, sabe? Então, num jogo que a gente vai precisar achar os gols pra se classificar contra o Vasco, eu acho que não tinha como você não ter o Bruno Zappelli em campo. Lembrando, o jogador que mais criou chance na temporada e o jogador que mais deu assistência na temporada. E escalando o meio-campo é de se lamentar, porque hoje, se eu pudesse escolher um meio-campo ideal pro Atlético, seria o Bruno Zappelli, mas não seria Gabriel e Christian, seria João Cruz e Fernandinho. Eu acho que, se em algum momento, o Atlético conseguir a manutenção do Zappelli, a recuperação do Fernandinho, é um meio-campo que, tecnicamente, é muito acima. Mas, beleza. Acho que o Gabriel e Christian dão conta ali do desafio que é o confronto contra o Vasco. Mas, assim, precisou de gol? Eu acho que, por exemplo, a saída do Gabriel pra entrada do João Cruz é uma substituição óbvia. Acho que, se você aproximar Zappelli e João, a gente já trouxe os números de como geram um impacto muito claro, de como geram os melhores momentos ofensivos e mais criativos que o Atlético teve nos últimos jogos. Assim como, por exemplo, pra mim, o Julimar também é uma substituição óbvia. Se o Atlético estiver precisando de gol, é óbvio, né? Fica aquela expectativa. Porra, os pontas do Atlético vão conseguir entregar o que o Julimar entrega, no sentido de levar mais perigo, de incomodar um pouquinho mais, de ser um pouquinho mais atacante. Não sei. Espero que a gente veja o Coelho no formato prime, né? Porque logo após a chegada do Martim Varim, a gente viu um Coelho arrasador. A gente viu um Coelho muito, muito, muito bem. E eu acho que tanto o Coelho quanto o Canobio são jogadores que, pra mim, claramente sentem a parte física. Porque o último jogo do Coelho que, pra mim, foi acima da média foi contra o Belgrano. Eu não tenho muita explicação dessa queda técnica. Então, você ter o Coelho, que é um jogador que a gente sabe que produz muitas oportunidades de gol, produz muitas situações de gol jogando bem, é fundamental. Esse lado criativo do Coelho, que é muito importante. Esse lado do um contra um, esse lado de pra cima. O Maestriani, se quiser desequilibrar igual o Verguete, desequilibra pro Vasco, tá à vontade. Mas, Maestriani que, pô, deu uma assistência muito bonita, inclusive, pro gol do Cristian. Mas, o Maestriani que... A impressão que eu tenho é que o torcedor do Atlético, ele quer se sentir mais ligado. Ou se sentir mais... Assim, que a presença do Maestriani seja mais perceptível. É basicamente isso. Demorei pra encontrar as palavras, mas é basicamente isso. Eu acho que o torcedor do Atlético, na sua maioria, ele olha pro Gonzalo Maestriani, em alguns momentos ele esquece que ele tá ali. Ele sabe que o time precisa produzir pro Gonzalo, ele sabe que o time precisa entregar pro Gonzalo o seu atacante desequilibrante que ele é. Mas o Gonzalo, ele também precisa fazer mais parte desse lado coletivo da equipe. O Gonzalo também precisa fazer parte desse lado de... De... Cara, é um time e se você ficar esperando a bola chegar até você, ela pode chegar. Mas você também pode fazer por onde dessa bola. Ela ser... Ela te encontrar, né? Você também pode ir do encontro à bola. Espero que sejam aquelas noites iluminadas de muitos gols de Gonzalo Maestriani. E acho que, cara, é pra gente ficar confiante em relação ao Maestriani contra a zaga do Vasco. Ver a temporada do Vasco com as falhas do Léo Pelé. Ver a temporada do Vasco com as falhas do Michael. Essa capacidade de desmarque dentro da área, essa agilidade dentro da área do Maestriani, ela é um ponto muito positivo, né? É um ponto que eu considero muito claro que a gente tem condições de proporcionar que o Maestriani entre em condição de finalização. também a partir dessa capacidade de fazer o Gato Maestriani, dessa capacidade de aparecer no Gato certo na hora certa, sabe? E pra terminar, Agostinho Canóbio, né? Agostinho Canóbio. Que eu acho que o Canóbio tem uma missão tática importante, ele tem uma missão técnica importante. Mas eu acho que o Canóbio tem uma missão de incendiar o jogo muito importante. O Canóbio, assim, em jogos como esse, a gente sabe que o Canóbio cresce. Em jogos como esse, a gente sabe que o Canóbio, ele chega num patamar de entrega muito relevante. E no final das contas, o Agostinho Canóbio, ele tem uma missão de manter o time do Atlético, elétrico, até onde for possível, até onde o Atlético conseguir competir. Então, na expectativa dos gols do Canóbio, óbvio, mas também na expectativa dessa personalidade, nessa capacidade de gerar situações que a loucura do Canóbio, ela entrega. Beleza, rapaziada? É essa escalação que deve entrar em campo se não acontecer nenhuma mudança de última hora. Não seria minha escalação, minha escalação teria Matheus Gamarra, minha escalação teria o João Cruz, minha escalação teria o Julimar. Eu tentaria um Atlético mudando a partir da escolha dos jogadores. Mas, mas, eu entendo que isso não é tudo no futebol. Eu entendo que você pode mudar a partir das opções técnicas do treinador em relação aos treinos. Espero que os treinos do Varini surtam efeito, porque o Atlético vai precisar fazer pelo menos mais de dois gols que o Vasco. E a gente sabe que a defesa do Atlético, ela dificulta muito essa missão. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau, valeu! Tchau, 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 tchau!